A CIDADE CA CONFIM Man vocês? N ... porévemos? Ei. Como é que aquelejadi? N ... algo ... e eu vou se mudar. Você ainda está batendo um pouco. Devem um acabamento ... O que é isso? Eu vou pegar algo. Ah... Eu posso... Eu vou pegar um bain de pênto... O que é isso? Mas eu não vou pegar. Não... Eu vou dar um bain de pênto. Você vai se comprar um bain de pênto. Você vai ficar com a sua cabeça, mas você vai se apagar em cima de pênto. É um bain de pênto. Isso é muito bom. Ops? Tão que foda com... Vai ficar com a minha como uma bain de pênto. O que é isso? É o que é que eu quero fazer. Que você quer fazer, que eu perdi. Tchau. É, é, eu gostei. Para mim, é que a gente tem um pouco de segurança. É que eu não sei se que somos vergonhados dessa vida. É que eu tenho que ser feliz. É que eu quero que eu possa ser humilhante. Sei que... Aí você vai falar? É o Kiryu. É o Kiryu? É o Kiryu. Eu estou a trabalhar com o nome do crime de administrador de problemas. O que é o crime de administrador de problemas? Sim. Você está com o crime de Minas últimas, e o que você está fazendo a nossa história? O que você está fazendo a nossa história? O crime de Minas últimas que estão em Minas. Eu não sei. O que é isso? 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 Ele, para mim, Um, eu acho que foi um maldito para quem é um maldito, Mas, eu acho que não sei o maldito. Sim, eu não tenho certeza, e eu acho que você não tem mais, se sabe que seja mais forte, mas, O que é isso? Não, não tem mais nada. Sem certeza, O que é isso? Não existe. Mas... 100% de segurança é impossível. 100% de segurança é possível. 100% de segurança é possível. Eu... Eu... Eu vou fazer isso. Então... Então... O que é isso? Na verdade... Eu acho que eu vou para o exterior. Existe? Você conseguiu? Não consegui. Mas... Tem um tipo de segurança para o mundo. Na verdade... Eu estou com o dinheiro para o trabalho. Agora eu vou fazer isso. Você... Você realmente é um emprego? Você é um emprego? Mas... Se você quiser ir para o exterior, É um pouco mais antes. Até isso... Eu estou aqui. Se você quiser me chamar de algo. Se você quiser me chamar de você. Você tem um dinheiro para você. Eu vou te ajudar com você. Eu sei. Eu entendi. Eu entendi. Eu não encontrei. Eu não estou falando que eles vão para o exterior. Eu não entendi. Eu não entendi. Não entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu estou com quem. Eu estou a ver. Eu estou bem. Mas... Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Mas... Eu sei. Eu estou aqui. Eu fiz isso. Eu tenho que ir para o jeito. Não há nada, certo? Ah, você sabe bem, não é? Não há nada que me ensinarei a te ajudar a te ajudar. Então, vamos lá. Vamos para a te ajudar a te ajudar a te ajudar. Boa sorte! Obrigado.